Olá, eu sou Débora Martins e este é o Minuto Atender Bem. Hoje eu vou responder um e-mail e olha gente, eu sempre respondo os e-mails ou através dos vídeos ou através do meu blog. Então acesse o meu blog, deboramartins.blogspot.com Lá você vai encontrar bastante material também, tá ok? E hoje eu vou falar sobre um sujeitinho que a gente trabalha aí, né? Um dos canalhas corporativos que é o egoísta. Pois é, um sujeito egoísta não combina com trabalho em equipe. Afinal, uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa folgada, não é gente? Ela só quer tudo pra si, só se preocupa com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, com as vantagens que vai obter, né? Geralmente o egoísta, ele não valoriza as pessoas que querem dar feedback, as pessoas que querem ajudar, as pessoas que até se propõem a fazer algo em seu favorecimento. O egoísta, ele admira muito mais o perverso, né? A pessoa que é inimiga dele, propriamente dizendo. Mas a minha dica pra amenizar essa convivência, pra que você possa conviver de forma mais harmoniosa com esse sujeito egoísta dentro do ambiente de trabalho, é não ceder às suas vontades. É, você agir de forma firme e às vezes até ignorá-lo, tá ok? Egoísmo não combina com o ambiente corporativo, não combina com o trabalho em equipe, tá ok? Essa é a minha dica de hoje, um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br